O dia tá lindo, clima ensolarado Lima de piscina, cervecinha e churrasco Tome ele é tocado, cai na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser beco como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é ela Tinha na vida, pra nós se embrazar Tome essa danada que tão doida pra ser